E eu faço este despique Já era uma ideia minha Esta adega do Henrique É a melhor da prainha Foi feita com devoção Mesmo nos tempos perdidos Foi com alma e coração Para receber os meus amigos E o Henrique é homem rico E ninguém o leva a mal Mas olha que aqui no pico Vim um bubigo Nasci nesta linda ilha do pico Sou homem de boa virtude Mas eu só posso ser rico Se tiver um bubigo Se tiver uma saúde Ica com a minha harmonia Eu ando para cá e para lá Eu ando para cá e para lá Não sou imigrante o pior Mas tudo o que eu tenho de lá Foi meu trabalho E aqui tem muito monte E aí são uma maravilha E aí são uma maravilha Gostas muito de Fremonte Mas gostas mais da nossa ilha Eu sou destes portugueses Que vivo não tenho vaidade Já vim cá mais de cinquenta vezes Para matar minha saudade Tu tens muito companhia E aí do vinho Ninguém foge Hoje há mais alegria Temos um casal de São Jorge E digo a tua Pois quero-me por noveses Cantamos para eles Cantamos para eles a bondade Que venham cá muitas vezes Se da gente tiverem saudades E eu moro na Madalena E aqui já sou um fraguês E eu tenho é muita pena Que eles não falem português Eles não falam português Isso é uma maneira normal Mas eu falo com eles em inglês Para nós vai ficar sempre igual Eles estão um casal de fama E não me leves à mão Porque sei que na cama A linguagem é igual Eu faço minha derrama A linguagem é igual Por qualquer casal na cama É sempre uma maneira internacional Isso é uma maneira normal Isso é tudo Gente de fama Mas eu sou um homem sério Se fosse com alguma para a cama A minha estava no cemitério Eu sei que és um homem sério Isso já eu dei permissão Mas se fores para o cemitério A gente não tem culpa disso Eu daqui já sou freguês Isto não é caçoada Eu já fui lá uma vez Mas olha que não gostei nada Seja pelos teus e pelos meus Que andamos para cá e para lá Então agora peda a Deus Que nunca mais voltes para lá E eu faço este despique E sou dos homens educados Eu fico ligado ao Henrique E a melhor meus comorbidades E vamos aqui num bote Para estudar na nossa virtude Então tomamos mais um golpe E aplicar à nossa saúde E eu sinto muita alegria E digo isto bem no fundo Obrigado, oh paria Que nos leva todo mundo E é próximo Amém 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 Amém